Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Hoje nós temos aqui um material diferente. É um material, é um livro, feito por um amigo, jornalista, Mário Casimiro Gonçalves. O Mário é um jornalista que cobre vários clubes, é um colecionador de camisas também. E ele é autor de um livro que conta a história de um outro clube, não é do Juventus. Na verdade, esse livro já foi lançado há alguns meses, mas nós só estamos fazendo o unboxing dele na abertura hoje. No momento que o motivo desse livro aqui, que é o Esporte Clube Atibaia, já não existe mais. O Atibaia hoje é o Lemense. Ou seja, o Mário que é autor desse livro, contou a história desse clube do início ao fim. E, lógico, eu acredito que o Juventus seja também citado aqui nesse livro, não é? E, por curiosidade, o Juventus nunca venceu o Atibaia. E vai acabar nunca mais vencendo, já que o Atibaia não existe mais. Bom, Mário, parabéns pela conquista do seu livro. Muito obrigado pelo envio do seu livro para o nosso acervo. Guardaremos com muito carinho. Fala, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o meu livro. Foi o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, em 2019. E eu sempre tive o intuito de relatar a história do clube. Deixar preservado algo sobre o Esporte Clube Atibaia. Que, infelizmente, se mudou para a Leme e agora se chama Leme Futebol Clube. Então, assim, meu intuito foi preservar todos os jogos da história do clube. Em fichas técnicas. Então, eu falo, conto a história do Esporte Clube Atibaia desde a sua fundação, em 12 de janeiro. Depois, a partir de 2006, jogando profissionalmente, a segunda divisão. Então, lá no livro tem todos os anos da história do clube. Até o ano passado, 2021, no Campeonato Paulista. Então, tem todas as histórias, um pouco, do clube. Todas as temporadas. Entrevistas com jogadores, com pessoas que participaram da história do clube. Torcedores, enfim. Eu acho que, para quem gosta da história do futebol paulista, vai gostar do livro. E passar um pouco aí, momentos que o time teve na cidade, enfim. E também contando os momentos tristes aí, jogando fora de Atibaia. Jogando em Americana, enfim. Jogando em Dayatuba. Mas, o intuito foi preservar a história do clube. E deixar um legado aí, para o futuro. Para quem quiser pesquisar, saber sobre como foi a história do clube. Ter algum material aí, preservado. Um grande abraço a todos. E, então, por favor, curtam esse vídeo. Inscrevam-se no canal. E nos sigam nas redes sociais. E nos sigam nas redes sociais.